Música Agora eu tô por cima, agora eu tô contendo Depois que ela me viu de carro zero Perfume importado, só cordão de ouro Tô com o telefone, atendi Oi tesouro Oi tesouro Que coisa feia, que mina descarada Nem olhava pra mim, quando eu não tinha nada Agora vem falar, que sempre foi afim de mim Eu vou aproveitar, mas vai ter que ser assim Se é só pegar eu pego, se é só beijar eu beijo Te busco na sua casa, eu vou matar o seu desejo Eu finjo que acredito, que me ama e que me adora A gente faz amor gostoso e eu caio fora Se é só pegar eu pego, se é só beijar eu beijo Te busco na sua casa, eu vou matar o seu desejo Eu finjo que acredito, que me ama e que me adora A gente faz amor gostoso e eu caio fora Música Música Agora eu tô por cima, agora eu tô podendo Depois que ela me viu de carro zero, tá querendo Perfume importado, que só cordão de ouro Tô com o telefone, eu atendi Oi tesouro Que coisa feia, que mina descarada Nem olhava pra mim, quando eu não tinha nada Agora vem falar, que sempre foi afim de mim Eu vou aproveitar, mas vai ter que ser assim Se é só pegar eu pego, se é só beijar eu beijo Te busco na sua casa, eu vou matar o seu desejo Eu finjo que acredito, que me ama e que me adora A gente faz amor gostoso e eu caio fora Se é só pegar eu pego, se é só beijar eu beijo Te busco na sua casa, eu vou matar o seu desejo Eu finjo que acredito, que me ama e que me adora A gente faz amor gostoso e eu caio fora Se é só pegar eu pego Te busco na sua casa, eu vou matar o seu desejo Eu finjo que acredito, que me ama e que me adora E eu caio fora Se é só pegar eu pego, se é só beijar eu beijo Te busco na sua casa, eu vou matar o seu desejo Eu finjo que acredito, que me ama e que me adora A gente faz amor gostoso e eu caio fora Se é só pegar eu pego, se é só beijar eu beijo Te busco na sua casa, eu vou matar o seu desejo Eu finjo que acredito, que me ama e que me adora A gente faz amor gostoso e eu caio fora